Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje a gente vai iniciar aqui uma série de documentários. Cáscara grossa pra vocês, tá? A gente já tem, o canal já tem algum tempinho, mais ou menos cerca de 3 anos já que a gente tem esse canal. Não é isso mesmo, instrutor? Tem uns 3 anos, não é? Mais ou menos? Quase 4. Então a gente quer comemorar com vocês, trazer pra vocês documentários de artes marciais específicas de países. E hoje a gente vai começar com as artes marciais do nosso país, do Brasil. Tá? Então, se liga aí! Então, galera, pra quem não conhece, Ruka Ruka é uma luta marcial desenvolvida pelos povos indígenas do Xingu. Ali, o Alto Xingu ali, até o Baixo Xingu. Essa, esses povos da tribo Bacayre, lá do Mato Grosso, desenvolveram uma luta focada única e exclusivamente em uma luta, de certa forma, agarrada, lembrando uma luta greco-romana. E essa luta já foi, já existe no Brasil, antes mesmo do Brasil ser descoberto, em 1500. Ou seja, nós estamos falando de uma luta, de certa forma, é mais antiga que o Brasil. Ok? A luta em si é praticada durante o Quarup, que é um ritual de homenagem aos mortos ilustres. Essa luta tem o início com os lutadores ajoelhados, que giram em círculo anti-horário, em frente ao oponente, até avançarem para a luta corporal. O objetivo é levantar o adversário e derrubá-lo no chão. Mas o vencedor não leva para casa uma medalha ou prêmio, cobiçado por todos. É o reconhecimento e o respeito como homem na tribo. Em outras palavras, essa luta, que tinha uma característica militar, né? Para preparar as tribos ali, Bacari, para combater invasores, tribos invasoras, perdeu essa característica, assim como a outra luta que a gente tem aqui no canal, que a gente já apresentou para vocês, tá? Que eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, que é o próprio Dambé, que é o boxe africano. Então, o Hulk a Hulk tem essa característica de ser, digamos assim, uma luta agressiva, que perdeu essa característica e hoje é uma luta feita como um rito de passagem para homenagear os mortos ilustres. Ou seja, aqueles guerreiros tão honrados e pessoas da tribo que morreram, que são muitos ilustres. E, ao mesmo tempo, quando você ganha o seu combate, você se torna uma pessoa mais importante dentro da tribo. Então, é bem diferente do que uma competição de judô, uma competição de taekwondo, em que você está ali mais voltado para medalhas, troféus ou títulos. Neste caso, o Hulk a Hulk, o objetivo, claro, é ganhar o respeito do cacique e dos demais membros da tribo, dando até você uma voz ativa na tribo. A luta marajoara tem uma história bastante ligada com o próprio Hulk a Hulk, com algumas diferenças. Essa luta foi desenvolvida no Brasil. É um combate corpo a corpo, disputado na argila, para diminuir os danos físicos, já que o objetivo é manter o adversário com as costas no chão. praticada pelos povos ribeirinhos, por assim dizer, é uma luta bastante característica, também feita em uma época bem especial. Mas a intenção dela é trabalhar a mente e o corpo, desenvolvendo a sua estratégia, resistência física, condicionamento físico e a sua versatilidade, já que é como se fosse uma espécie de xadrez humano, que é uma característica conhecida assim como jiu-jitsu. Essa luta também tem algumas técnicas, mas o objetivo aqui não é ganhar medalhas, e sim respeito, como o próprio Hulk a Hulk. A luta marajoara é uma luta focada únicamente como entretenimento, um desporto. Mais que é praticado na argila, com a intenção não é fratura, machucar, não é nada disso. Apenas como um entretenimento, como uma diversão para esses povos. O Hulk Sudo é uma arte marcial espontânea, com base na disciplina e na honra. Foi criada pelo mestre Everton de Oliveira, que é graduado em várias artes marciais e ex-militar da Força Aérea Brasileira. Seu vasto conhecimento marcial fez com que o Hulk Sudo abrangesse várias técnicas de diferentes artes marciais, defesa pessoal, combate com a culpa, inclusive até mesmo o uso de armas, além da meditação e atividades extracurriculares e muito mais. O sistema de graduação dessa luta, ele é branco, amarelo, laranja, verde, azul, roxa, marrom, vermelha, coral e preta. Em outras palavras, é uma arte marcial que foi desenvolvida com a premissa de servir ao exército, em termos de combate com a cor, ou para o civil também. É uma luta muito diferenciada ali. O Lupu Kuen Do é um estilo que foi desenvolvido a partir dos estilos de Kung Fu moderno e foi desenvolvido para o exército brasileiro e posteriormente ministrado para civis criado pelo Shifu Luiz Barbosa, oficial da reserva do exército brasileiro. O Shifu, faixa preta, 6 graus, do Lu Kuen Do, do Iheiki, nível 4, criou esse sistema de combate baseado em técnicas de Kung Fu, cujo objetivo principal é o desenvolvimento humano e social dos alunos através de exercícios de meditação e concentração, aos quais ajudam no processo de autocontrole, autodisciplina, além de exercícios físicos e técnicos de combate e defesa pessoal, tendo como ponto base a realidade e a violência nos dias atuais. O Tai Andô é uma arte marcial brasileira criada pelo mestre Shirk em São Caetano do Sul, em 28 de abril de 1905. O mestre Shirk é professor de educação física e faixa preta de Shinko Kan Karate Do. E antes de criar o Tai Andô, estudou outras artes marciais como Kung Fu, Judo, Kyoko Shinkai, Goju Ryu, além do Hada Yoga e Tai Shin Shuan. Essa luta tão assim diferenciada, mas brasileira, significa o caminho do sol e os kimonos são amarelos, pois esta cor ajuda a energizar o plexo solar, o chakra, tá? Com mangas curtas para dar mais liberdade aos movimentos. No Tai Andô, visa-se a simplicidade dos movimentos e das sequências. Logo, os golpes não têm nomes, são numerados assim como as sequências programadas que são os catás. As aulas começam sempre com o cumprimento seguido de um aquecimento. Após o aquecimento são feitos exercícios aeróbicos, corrida ou corda, abdominais, barras, flexões de braço. Os exercícios vêm da parte técnica do treinamento de golpes, ataque e defesa, individuais, 2 a 2, defesa pessoal, etc. Por fim, fala-se treinamento de sequências programadas. A aula encerra com cumprimento para os alunos mais graduados, a aula continua com armas. Pô, nunchaku, adagasai e espada. Isso mesmo. No Tayandô, os nomes são da escrita portuguesa. Então, as técnicas ali têm a nomenclatura em português, exatamente como é na capoeira. No Tayandô, as faixas são divididas em branca, laranja, azul, verde, roxa, marrom e preta. Por ser uma arte marcial relativamente nova, existem apenas 32 faixas pretas. O Juá Tedô é uma arte marcial brasileira desenvolvida pelo mestre Carlos Antônio R. Bezerra VII Dan. Foi aproximadamente no início dos anos 60, com seus princípios fundados nas bases das artes marciais samurais japonesas e na filosofia do Budo, tendo como seus ensinamentos passados por seu pai Antônio Batista Bezerra, I Dan, e pelo mestre Takiyano Takashi, VII Dan, este vindo diretamente do Japão no ano de 1949. O Juá Tedô possui uma associação brasileira, que é a associação brasileira do Juá Tedô, fundada em 1932, que regulamenta sua prática. A arte foi a arte formadora de moral que propicia o desenvolvimento da inteligência e dos talentos do indivíduo. Em outras palavras, é um caminho que desenvolve toda a potencialidade existente no ser humano. Pois é, por isso, aliás, que o Juá Tedô é uma proposta pedagógica e filosófica, tendo como objetivo a formação de cidadãos éticos e autossuficientes para enfrentar os desafios de uma longa jornada em uma sociedade contemporânea. O Juá Tedô se manifesta ao homem como uma forma de elucidação, que tanto favorece a compreensão de si mesmo, como estabelece um caminho estruturado que venha proporcionar ao homem um reflexo crítico e coerente de visão de um mundo, para que o mesmo possa agir ciente e consciente de sua espiritualidade como cidadão. As finalidades restritas são aquelas que se referem somente ao bem-estar material e aos benefícios imediatos. As finalidades mais amplas são aquelas que se referem ao sentido da existência, à busca do bem-estar físico e espiritual, o bem do próximo, da sociedade, doar-se em benefício da educação, lutar pela emancipação, nos oprimir de ser consciente de sua responsabilidade social, lutar pela preservação da natureza, etc. As técnicas base que formam essa arte marcial são o TEMI-UASA, técnica de golpes vindos de pontos específicos do corpo, do adversário, existe a parte de técnica de projeção e mobilização através de chaves e toções e arremesso, de jiu-jutsu, o Kenjutsu, onde é o treinamento do manuseio, comportamento e golpes de espada japonesa, bokei em katana, e ai-jutsu, técnica em desembanhar da espada, tá? O Kyujutsu, técnica de manuseio de arco e flecha, e a própria meditação, zazen, vivência e procura da paz interior através da meditação, tá? O jiu-jutsu é uma arte marcial brasileira considerada meio um desporto moderno que surgiu com a finalidade, tá? Lá, meados de 1980, tá? Para ser uma forma de luta bastante distinta, tá? e bem assim, bem assim, representativa de uma maneira mais poética até, tá? E foi idealizada pelo escultor e poeta Emisum, possuindo duas formas de combate distinto, o combate livre e o combate com bordão ou como comumente conhecido bastão. A inovação dessa luta é que a adaptação dela foi voltada para a quadra, caracterizando um verdadeiro jogo de luta, como a luta lá, Ruego de Bastões, De Varas, lá do, a luta de bastões venezuelana. Vou trazer no link da descrição aí para vocês, tá? A grande sacada do Jitbo é que essa modalidade de combate possui 14 níveis e uma disciplina que lembra muito a militar. Embora seja uma modalidade de origem brasileira e tem muita influência oriental, principalmente da cultura japonesa, ou seja, do kendo ali, as coisas, tá? Ele também apresenta-se como uma ótima opção em termos de condicionamento físico antes dos treinamentos. e em encontros são promovidos breves palestras e debates sobre temas relacionados ao esporte, cotidiano do atleta, promovimento de valores morais e sabedoria de vida. Esses estudos são nominados pelos Jitbocas de filosofia do Jitboista. Tá? O combate ele é dividido da seguinte maneira. Uso de pernas e braços para executar golpes contra o seu oponente. tá? E isso permite que o atleta desenvolva o seu próprio método de luta e use a criatividade a favor da eficácia. Em outras palavras, você tem uma lista de golpes e você acaba tendo que adaptar esses golpes a seu modo para lutar no combate. O Kilo Self-Defense é uma arte marcial brasileira desenvolvida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul pelo mestre Leandro Santa Fé Pimentel com o objetivo de reunir técnicas de diferentes estilos e proporcionar aos seus praticantes noções amplas de defesa e segurança pessoal. Possui características principais a disciplina e a objetividade das técnicas. Inicialmente, pretendia ser um complemento à defesa pessoal de faixas pretas de taekwondo, mas o interesse de outras pessoas em praticá-la fez com que se tornasse uma modalidade completamente independente sendo oficializada em dezembro de 1997. O Kilo Self-Defense utiliza técnicas de mão, de perna, de chão, projeção e torção. As graduações adotadas no Kilo seguem a seguinte ordem. Faixa branca, amarela, laranja, verde, azul, vermelha, roxa, marrom e preta. O Tarracá é uma luta originária do Maranhão muito semelhante à luta que já trouxemos aqui no canal que é a luta Marajoara se caracterizando por técnicas de projeção e desequilíbrio onde o objetivo é fazer com que o adversário caia de costas no chão. Surgiu com uma mistura de tradições indígenas, europeias e africanas através de seus povos que lá se encontravam. Ok? E foi essa luta em especial foi desenvolvida tá? Por Casimiro de Nascimento Martins, conhecido como Rei Zulu, sendo lutador de vale tudo e especialista em Tarracá, que se tornou uma lenda por rodar o Brasil inteiro com a missão de provar a eficiência desta sua luta, chegando a enfrentar Rickson Grace, tá? E curiosidade, o filho dele, o Wagner da Conceição Martins, conhecido como Zuluzinho, também foi representante dessa arte, chegando a lutar no extinto Pride, ou seja, essa luta, o Tarracá, né, ela teve alguns adeptos, teve alguns confrontos épicos do próprio Casimiro, o Rei Zulu e do Zuluzinho, mas infelizmente a gente não tem muita referência dela, mas fica aqui que no Estado do Maranhão não é bom você caçar a briga com a galera, não, o Tarracá, que é o Huracan ou Huracandô, essa arte marcial ou sistema de combate, por assim dizer, genuinamente brasileiro, ele é um agrômalo perfeito entre ataque e defesa e tem esse nome graças a duas cobras genuinamente brasileiras, Urutu e Caninana. Além disso, o sistema foi criado em 1972 na cidade do Rio de Janeiro pelo mestre e também paraquedista da Brigada Militar Paulo César. O cara é muito caixa-grossa. A arte mescla um pouquinho ali do Karate, Taekwondo, Kung Fu, Judo e Jiu-Jitsu. Tendo a colaboração dos senhores Tenente-Coronel Hélio Gomes Borba, segundo tenente José Hélder de Souza e o segundo tenente Marcos de Marcos e Tenente Marcos que tornou essa arte marcial incrível no campo de batalha por exército brasileiro. Seu Wakai é um estilo de Karate que foi criado em 96 pelo Kanchu Ademi da Costa que é um mestre de Karate derivado do estilo Kyo Koxin mas que foi desenvolvido no Brasil para ser uma arte marcial brasileira mais moderna. O Seu Wakai é um estilo parecido mais para o lado do 100% de contato tendo uma semelhança muito forte com o Haitai. Embora tenha o Katah e embora o próprio Kyo Koxin tenha já contato muito contato o Seu Wakai ele é um estilo mais agressivo e tem como objetivo o knockout então é estritamente focado em knockout o brasileiro Ademi da Costa foi reconhecido como lutador no estilo Kyo Koxin mas devido a desentendimentos iniciados após a morte do fundador Matsuma Ioyama em 1994 levaram a romper com a organização e fundaram o seu próprio estilo da qual o primeiro torneio dessa arte marcial brasileira aconteceu em 1998 e seu sistema de graduação é dividido pelas faixas branca laranja azul amarela verde marrom e preta inclusive vou abrir um parênteses aqui acessa no link da descrição quando esse vídeo acabar para você ir lá dar uma conferida no Karate que nós já trouxemos aqui para o canal dá uma conferida lá isso ainda está incluído é claro o Karate Kyo Koxin dá uma conferida o Karate Machida ah sim com certeza que é uma variação do estilo Shotokan de Karate e que foi responsável por apresentar ao mundo dos maiores lutadores de UFC do planeta Lioto de Dragon Machida ou Lioto Machida essa variação foi criada por o Shizu Machida faixa preta 4 dan de Aikido e faixa preta 8 dan de Karate Shotokan o Sensei Machida veio morar no Brasil em 1968 e aqui teve 4 filhos da qual entre eles estava o ex-campeão do UFC na categoria meio pesado Lioto Machida que é recordista de melhor cartel no MMA profissional 16 vitórias sem nenhuma derrota alguns dizem que por conta das limitações físicas mais especificamente sua baixa estatura e o Shizu Machida teria aperfeiçoado o Shotokan criando um novo estilo numa história com muitas semelhanças a criação do Brazilian Jiu Jitsu ou Grace Jiu Jitsu desenvolvido principalmente por Helio Grace de fato o Karate desenvolvido pelo pai de Lioto fez com que as pessoas enxergassem o Karate como uma arte marcial funcional uma vez que o MMA consistia nas artes marciais mistas e ele vindo com uma arte tão tradicional e um universo que o Muay Thai e o Kickbox eram as artes marciais mais usadas sem dúvida possibilitou uma das maiores visibilidades dessa arte marcial deixo aqui inclusive para você pesquisar mais sobre essa luta o Raekwondo é uma arte marcial 100% brasileira que tem despertado o interesse de muitas pessoas e no caso vem se expandindo cada vez mais devido a importância que se tem como material base de explicação filosófica e histórica já que foi desenvolvida em Campizal Santa Catarina pelo mestre Rudimar de Céu Dickel que é o criador dessa arte marcial Toma Incônica ele é nascido em 4 de dezembro de 1969 em São Luís município de Concórdia Santa Catarina em 91 mudou-se para Capinzal onde se iniciou seus trabalhos na academia de arte marcial Faiconte questões técnicas e burocráticas envolvendo a arte marcial Faiconte foi responsável pelo desenvolvimento do Raikondou conforme será mostrado na história da arte marcial e é interessante aqui que a história dessa arte marcial brasileira começa com o próprio com seu criador o mestre Rudimar que em 1988 ingressou na academia ingressando na academia de arte marcial de Faiconte no município de Concórdia e é um que esse estilo Faiconte é um estilo de arte marcial brasileira criado pelo mestre João Carlos Lopes de Lima em Brasília Distrito Federal o que fez a graduação do mestre Rudimar levou a assumir um trabalho de instrutor dessa arte marcial em 91 na cidade de Ouro de Santa Catarina depois passando para a cidade de Campinzal e os exames de faixa dessa arte marcial em questão tinham uma alta taxa de valor cobrado para sua realização o que levava muitos alunos à desistência do curso tá o mestre Rudimar então o instrutor dessa arte marcial de faiconte observava que observava que também havia alguns déficits em relação aos golpes de defesa e ataque tá ou seja ele achava que estava faltando uma pegada mais voltada para a defesa pessoal segurança ali e visando uma melhoria desse sistema em todos seus aspectos ele procurou o seu mestre e fez sugestões de melhorias acrescentando novos movimentos e diminuição de custos quanto às taxas de exame tá no entanto as sugestões as sugestões não foram bem recebidas e essa recusa culminou então no processo de criação do Rain Condor e foi em 93 que os atletas de Campinzal reuniram-se junto com o mestre Rudimar a fim de criar uma nova arte marcial que seria chamada de Rain Condor cuja etimologia da palavra significa a harmonia e o equilíbrio do corpo e da mente com total domínio e esse sistema de arte marcial brasileira vamos pôr dessa forma né tem seis faixas diferentes cada uma dividida em duas modalidades isto é faixa simples e faixa com grau começando pela branca eis a sequência de faixas branca, azul, verde, vermelho é marrom e preta tá e assim como muitas das artes marciais imagine-se vamos pôr é engraçado isso até porque ela me lembra um pouco como é distribuído as graduações do Jiu Jitsu né em termos de grau né você começa com a faixa branca você tem um grau elevado você ganha grau para depois ir para a próxima faixa e assim sucessivamente ok galera o taekwondo roxinsu é importante que você entenda que ele é um estilo de taekwondo originalmente brasileiro de certo afinal o seu criador o seu fundador foi o grão mestre Rodiali que reside no Brasil e ele criou o taekwondo no Brasil como um resgate à arte marcial tradicionalmente coreana conhecida como taekwondo então ele quis resgatar o lado marcial do taekwondo ok então o taekwondo roxinsu é um estilo desenvolvido no Brasil pelo grão mestre Rodiali sendo que é mais do que um resgate do lado marcial é um trabalho focado na defesa pessoal e no treinamento das técnicas de chute e soco nas bases em outras palavras não existe um puncê somente técnicas de soco e chute e técnicas para a defesa pessoal em diferentes situações para isso o grão mestre Rodiali reuniu toda a sua experiência de vida desenvolvendo um estilo inteiramente voltado para a arte marcial e com soluções versáteis para a defesa pessoal de modo de modo que a ideia é resgatar a arte marcial preparando os alunos para situações reais de combate e noções realistas para a rua eu tenho o segundo dano de faixa preta no taekwondo roxinsu sou um dos primeiros faixas pretas formadas no taekwondo roxinsu sou um dos primeiros porque ainda não conheço da turma que eu estava presidindo no treinamento intensivão que foi feito eu era eu tinha lá mestres tinha instrutores mais graduados que eu na época no taekwondo mas eu adquiri ali o segundo dano de taekwondo roxinsu minhas observações esse taekwondo é um resgate do taekwondo marcial é uma sacada boa para quem gosta de combate porque esse taekwondo aqui tem muito combate muito a esgrima criola em castelhano esgrima criola esgrima do facão ou esgrima gaúcha é um sistema de combate adaptado pelos gaúchos dos pampas brasileiros uruguaios e argentinos sendo utilizado principalmente na caça para matar animais para comer sendo mais tarde utilizada como forma de combate tanto a pé quanto montada a cavalo sendo usada na revolução farroupilha revolução federalista do rio grande do sul e na independência da argentina contra o imperialismo espanhol ela ficou muito famosa pelos duelos entre rivais e existe até algumas escolas pela argentina tentando ressuscitar esgrima criola como esporte acabando com a morte ou rendição de um dos combatentes que era comum durante o período em que ela era usada por rivais como duelo era proibido utilizar armas de fogo usava-se usava-se pano preso nas mãos para defender-se enganar-se e provocar o adversário tá na esgrima criola é comparada pelo povo sul-rio-grado-nascense como uma rinha de galos usando-se como referência o poema de Jaime canteano brau galo de rinha para expressar a coragem e determinação do gaúcho em combate o jiu-jitsu greice isso mesmo ou o brasileiro em jiu-jitsu mas deixa que eu vou chegar lá continuando o jiu-jitsu que aprendeu com Maeda teve grande significância e Carlos fascinado pela arte por assim dizer transmitiu conhecimento aos seus irmãos incluindo o mais novo deles ou o mais franzino Hélio Greice contudo Hélio foi proibido de treinar sua condição física sua fragilidade o impediam de trocar combates com os irmãos portanto se limitava apenas a observar os treinos em 1925 a família Greice já com residência no Rio de Janeiro tinha sua própria academia em que ministrava aulas de jiu-jitsu em um belo dia gravem isso que eu vou falar com vocês em um belo dia um aluno veio tomar aula com o Carlos mas Carlos Greice não estava no local Hélio ofereceu dar aula para o aluno até seu irmão chegar o aluno aceitou Carlos depois de um tempo chegou e ao chegar pediu desculpas pelo atraso e disse que daria início a aula para o aluno o aluno disse que não precisava se preocupar que tinha treinado com o Hélio e que daqui em diante queria treinar com o Hélio naquele dito momento nascia o professor Hélio Greice porque Hélio lembra o que eu falei antes Hélio foi proibido de treinar devido a sua condição e essa é o ponto determinante observando constantemente o treino dos irmãos e memorizando as técnicas Hélio viu que as técnicas então trabalhadas tinham uma certa dificuldade e na sua humilde expressão ele disse eu coloquei um macaquinho para fazer força porque eu não tinha força então Hélio foi fazendo experimentações com as técnicas e as alterando transformando elas num estilo que fosse realmente eficiente e que qualquer pessoa de qualquer idade ou sexo pudesse utilizar para se proteger e se defender tornando o jiu-jitsu do estilo Greice ou jiu-jitsu Greice ou Brasília Jiu-jitsu uma arte marcial responsabilidade e extremamente eficiente mas apesar dos desafios que foram fazendo porque ele fazia muitos desafios era comum que tanto Carlos quanto o Hélio postassem desafios para outros mestres pareciam destaque em jornais fulano da capoeira vai enfrentar o Hélio Greice do jiu-jitsu fulano do karatê enfrenta Hélio Greice do jiu-jitsu até que os desafiantes japoneses do jiu-jitsu chegaram também para enfrentar o Hélio Greice lutas históricas também foram travadas mas um ponto mais importante que eu quero chegar é exatamente aqui vamos lá avançando um pouco mais quando Rory um Greice filho mais velho de Hélio foi para os Estados Unidos e teve algumas contra alguns sofrimentos algumas dificuldades é que é natural para qualquer imigrante que vai para outra terra ele já dando aulas em garagens ele decidiu criar um evento e foi ganhando notoriedade foi como ele costuma dizer eu ensinei o estrangulamento o triângulo para o meu alguém sendo uma máquina mortífera tudo isso foi dando a ele responsabilidade notoriedade e deu a ele capacidade de ser reconhecido foi assim que ele fundou aquilo que a gente conhece hoje como UFC mas a jogada do Rory não foi essa o que o Rory fez? Rory queria provar que o Jiu Jitsu Greice era superior a outras artes marciais como ele mesmo dizia para isso Rory Greice fez a seguinte opção falou com seus sobrinhos seus irmãos mais velhos que lutassem entre si e disputasse aquele que ganhasse de todos iria para o UFC representar o Jiu Jitsu no UFC o jovem Royce Greice foi escolhido Royce entrou lá no octógono magrinho de kimono e foi lutar adivinha Royce Greice ganhou o UFC ele entrou para o Hall da Fama e você já sabe que já falei aqui no canal inclusive tem um vídeo na descrição sobre os adores mais casca grossa está lá dá uma conferida Royce Greice entrou para a fama e glória estando no Hall da Fama do UFC como primeiro campeão do UFC capoeira capoeira que a gente vai ter que falar aqui separadamente vamos lá começando pelo estilo que vamos pôr assim teria tornado a capoeira mais popular mais vistosa por assim dizer que é o estilo regional criado pelo mestre Bimba esse estilo bem acrobático misturou golpes de outras lutas o que tornou a capoeira mais atrativa e uma curiosidade foi o mestre Bimba que trouxe a capoeira primeiramente para ir sempre fechado porque ela é praticada lá fora e aí o segundo estilo que a gente tem é a capoeira angola criada pelo mestre Pastinha você fala pô mestre foi na angola a capoeira não existia há muito tempo sim calma que eu vou explicar o mestre Pastinha ele foi o ex-laurador da capoeira angola é o cara que falou tá bagunçado vamos arrumar foi isso que ele fez ele botou o uniforme botou o tênis e transformou aquela capoeira que era praticada que todo mundo via de maus olhos numa luta vistosa bonita e outrora perigosa saiba você que a capoeira ou capoeirista é considerado um dos lutadores mais difíceis de se combater justamente pela dinâmica da luta cara eu vou te falar enfrentar um cara desse tipo de luta é muito uma ciência da proteção criado pelo mestre Paulo Albuquerque tá que é o meu mestre de silvestre ok ele criou essa a ciência da proteção no estado do Rio de Janeiro ok e é tido como uma metodologia de aprimoramento de laboratório dinâmico usado por guarda-costas que protege as maiores autoridades policiais profissionais de segurança e até mesmo militares tá e está ganhando popularidade como forma de proteger a si mesmo e sua família o treinamento lhe ensina tudo o que você precisa saber sobre estratégia cultura de segurança e defender contra atacantes armados e desarmados de fato o próprio mestre Paulo Albuquerque o criador deste sistema ele já tinha citado já inclusive a introdução deste sistema se deu ali por volta dos meados de 1989 ele deu os seus primeiros passos para o combato onde o combato começou a ser planejado tudo ele já tinha já uma ascensão como o próprio mestre Paulo já divulgou isso em vídeos que dois alunos dele já serviram como seguranças do gabinete presidencial tá mas vamos lá o combato ele não é uma arte marcial é sim uma ciência voltada para o campo de defesa pessoal e proteção de terceiros desde que seu fundador mestre Paulo Albuquerque realizou anos e anos de pesquisa treinamento e evolução muita experiência em ensino em forças armadas forças policiais e de segurança e todos os estudos voltados para garantir o melhor resultado em caos de violência de violência real tá ele é uma metodologia de treinamento que foi adotada na marinha do Brasil e ainda faz parte do treinamento para os guarda-costas do gabinete de segurança institucional que protege o presidente da república como eu citei anteriormente e já esteve envolvido inclusive no treinamento de guarda-costas da rede Globo em diversos outros locais sempre sempre com uma enorme taxa de sucesso em relação daqueles que utilizam eu mesmo particularmente quando desenvolvi o TSM o TSM tem uma certa ligação com o combato ele tem várias diretrizes que foram utilizadas no combato que são utilizadas no combato e que o TSM adotou para si porém eu como pessoa não me sinto bem em pregar falsas verdades por exemplo eu não posso dizer para um aluno que uma determinada técnica que foi adotada do combato por exemplo foi desenvolvida no TSM não ela foi adotada do combato então eu gosto de falar exatamente da onde veio as coisas porque ninguém tira nada do chapéu todo mundo tem uma base ninguém desenvolve uma luta do nada ah eu vou desenvolver uma luta não tem fundamento técnico ou o cara tem algumas faixas pretas estudou a fundo e desenvolveu uma metodologia dele e adotando isso como uma nova forma de combate ou são próprios experimentos que ele foi fazendo segundo as próprias palavras do de um dos filhos do mestre Helio Greice falou que o próprio pai fazia experimentações de técnicas se o senhor não estiver enganado quem disse isso em uma entrevista há pouco tempo eu acho que foi o Rickson Greice o Roy o Royce Greice não foi acho que foi o Royce Greice o Rickson Greice não tenho certeza quem foi que deu essa entrevista não foi inclusive no Danilo Gentili depois eu vou procurar eu vou recordar quem foi depois eu repasso essa informação para vocês enfim então todo mundo tem que ter uma base então o TSM uma das bases para o desenvolvimento do TSM foi o próprio combate que tem eu já tinha já o histórico de sucesso porém eu visava uma diretriz pensando na situação existente em meu próprio estado em minha própria cidade que é uma cidade interiorana que tem outros tipos de problema que não uma grande capital mas é sem dúvida como eu sempre falei toda luta ou sistema de defesa pessoal funciona na rua se ele for desenvolvido com essa premissa e eu sei por pertencer ao grupo ali por ter treinado com o mestre Paulo ali o Silate fazer parte dos grupos e estar ali praticamente em recebendo constantes informações pegando informações do combate eu sei que o combate funciona e como ele funciona eu sei que o TSM também funciona porque aquilo que é absorvido utilizado e reforçado sempre funcionará na rua então da mesma maneira que o combate é um laboratório dinâmico que está sempre evoluindo o TSM também está sempre evoluindo essa é a diferença do TSM do combate para outras lutas que ficam enraizadas ali fixadas e não evoluem mais nada ficam presas ali em uma forma ou uma fórmula bonitinha essa sacada equidou essa arte marcial brasileira por mais que não pareça um nome estranho é uma arte que nasceu em e foi fundada pelo pelo mestre Francisco Garcia Ruiz que tem formação em educação física mas equidou o que quer dizer isso qual que é a ideia dessa luta que a gente ainda não tinha trazido aqui no canal mas que é uma luta brasileira calma que eu vou te contar isso a partir de agora baseado nas técnicas de outras artes marciais orientais como kung fu karatê judô aikido jiu jitsu taekwondo kendo capoeira rap kido boxing entre outras o equidou é uma arte marcial que ensina o caminho que deve ser trilhado em harmonia com todos evitando assim erros necessários este caminho tem sua ética e suas normas que estão escritas sendo esta está na própria natureza do homem e quando o triado ocorre corretamente traz vitórias e sucessos é sobretudo uma arte marcial que põe à prova o caráter personalidade e a alma de quem treina ao produzir uma luta interior no praticante faz com que este desafio vença a si mesmo adquirindo autoconfiança foi criado na necessidade de defender o próprio caminho e na vontade de equilibrar a força a saúde física e mental nessa atividade por assim dizer são treinadas especificamente técnicas de ataques chutes defesas agarramentos acrobacias armas específicas da quebramentos de materiais entre outros estimulando o raciocínio e memorização do praticante através também de exercícios de concentração relaxamento e meditação além disso propicia no aluno o desenvolvimento e melhoramento das habilidades motoras capacidades físicas e integração social aptidão e prontidão inteligência sensação e concepção além da imaginação ajudando também no desenvolvimento muscular cardiovascular pulmonar postural articular e motor o que auxilia no tratamento de bronquite pé chato problemas de postura entre outros a hierarquia dessa luta tão assim diferenciada se dá da seguinte maneira para o equidor a faixa mostra visualmente o grau de aprendizagem do aluno em que o aluno deve respeitar a sua faixa pois ela não pode ele não pode sentar em qualquer lugar apenas no chão não pode beber ou comer deve sentar com uma postura ereta sem encostar-se na parede não podendo ser lavada como respeito em outras palavras a faixa aqui ela é muito mais um sinal de respeito tá que não deve ser jogado levianamente eu me lembro de uma história abrir uma becha aqui do taekwondo é que o meu mestre dizia que quando a gente recebesse uma faixa a nossa faixa já que o taekwondo tem faixa também a gente nunca pode jogar ela no chão porque ela é um sinal de respeito tem que ser respeitado jogar no chão é um sinal de desrespeito eu lembro que inclusive ele até xingava os alunos que deixavam a faixa no chão para trocar de roupa ele até xingava eles lembrei disso aqui agora contando para vocês a origem do equidou continuando então o equidou ele tem uma ligação muito forte eu percebi durante a minha pesquisa que ele tem mais características parecidas com o karatê e com o taekwondo do que qualquer outras lutas aqui mencionadas ele tem sim técnicas de projeção torção de mobilização como é no judô jiu-jitsu e aikido porém aquela ideia de kiopá que no caso do taekwondo é o quebramento ou mesmo no lá no no karatê que é o taxin yuari essas técnicas de demonstração são fortes também nessa luta como é no kung fu também uma demonstração de qi kong por exemplo esse vídeo se for pra você deixa seu like se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum como eu costumo dizer tamo junto tchau